Eu sou o Temer Farinhas, administrador, especialista em finanças pessoais. A dica de hoje é cartão de crédito. É muito interessante o efeito do cartão de crédito na vida das pessoas, porque ele gera uma facilidade. Você não precisa andar com dinheiro, você parcela as suas compras. O problema é a areia movidiça. Como assim? Você esquecer de pagar essa dívida. Ela vai ter uma incidência de juros altíssimo, virando cada vez, ficando mais cara e você não consegue pagar. E cada vez que você usar o cartão, nesse debater, você vai afundando nessa areia movidiça. Para quem sabe usar cartão, é ótimo. Junta milhas, faz pontos para viagens, etc. Para quem não sabe usar o cartão de crédito, ele é uma arma. Saiba usar com parcimônia.